Começou o recadastramento de armas de uso permitido e restrito no Brasil. São 60 dias contados a partir de 1º de fevereiro para que os proprietários atualizem as informações na Polícia Federal. Esse recadastramento faz parte de um dos primeiros decretos assinados pelo presidente Lula que reestrutura a política de controle de armas no Brasil. Para reduzir o acesso às armas e munições, o decreto contém diversas determinações. Ele suspende a abertura de novos clubes de tiro e proíbe o transporte de arma com munição por caçadores, atiradores e colecionadores. Também proíbe a venda temporária de armas e munições para essa categoria e a prática de tiro desportivo por menores de 18 anos. Já o porte de arma fica condicionado à comprovação da necessidade. Antes, bastava uma simples declaração. O texto ainda reduz de 6 para 3 o número de armas para o cidadão comum e exige um local seguro para armazenamento. E quem adquiriu armas a partir de 2019 terá 60 dias para fazer o registro no Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal. Olha a situação na qual a gente chegou. Antes, a gente tinha situação em que colecionadores, caçadores e atiradores poderiam ter acesso a dezenas de armas de uso restrito. Ou seja, a gente está falando de uma pessoa ter 40, 50, 60 fuzis dentro de casa. Além do decreto já em vigor, o presidente Lula determinou a criação de um grupo de trabalho, que terá 60 dias para apresentar um novo Estatuto do Desarmamento. Quem estuda a criminalidade destaca que menos armas nas ruas significa menos violência. Existe um conhecimento científico nacional e internacional produzido que demonstra a causalidade, então, o aumento da circulação de armas de fogo e o aumento da violência, especialmente a violência letal. Esse decreto foi essencial para que a gente consiga barrar essas armas que estão sendo despejadas na população e começar a pensar numa política de paz.